A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Se to slingiu... ... ... ... ... ... ... ... Não sei, não sei, não sei. Brava, Mali. Tačno pokreni! Nije to još. Znači ja ga nisam prepoznala bez poset. Znači ja tražem u oklici sem... Nije nemak! Nije nemak! Nije nemak! Raul! Nije nemak! Nije nemak! Nije nemak! Nije nemak! O que é isso? Estão se estresando, é um novo frio. Falei o som, se reflete! Falei! 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 Bravo! Ide! Ide! Bravo! Ide! Bravo! Cumulella! Move! Dile, cousins! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ai, me que Raul puca. Da, Raul puca. E agora eu não vou filmar. Não tenho para o Instagram um bom vídeo. Carla, deixa eu filmar. Espera, Raul, que Carla vai pegar o meu telefone. Vamos lá. Vamos! Vamos! Vamos filmar. E vamos. Obrigada, Carla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Bravo, Mali! Bravo, Mali! A je, primi više! Ajde, huda! Veži, tare, ko se veži! Kli se naći! 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 Ajde, breg, zabi ga! Kli se naći! Kli se naći! Još, trčite, trčite! Dajca, trčite! Kli se naći! Iće, otep! Adi, odetle! Ado, mi je odetle! Spuštaj se! Ide, jodim! Ide, jodim! JEDVA! Do... Ufff! Ide! Pa po nogama ga je udario, je... Ide, huda! Ide gore! Ide, lopta! Ide! Ufff! Uđi, uđi! Ne uđi! Nutraš ime! Ajde, ajde! Sada će ga ispratit naš... Bravo, mali! Dobro! Šteta! Neće, neće! Uff, desna! Ajde! Ajde! Ajde, naj... Ajde! Ajde, ajde! 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 Ajde, ajde... Ajde! Pa ovo je nemoguće, je... A znaš rosti... Ajde! Znate nikak nema tu na ove stratiure? Ajde, ajde! Ajde, ajde! Ajde, ajde! Não é bom! Come on! O que eu estou aqui? Está aí... O que agora? Ele tentou que tem um pulo Ele tentou que tem um pulo Eu acho o que é! Eu estou lá e pulo Eu estou lá e pulo Não, 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 não. Oh! Gure muje! Gure muje! Jenejar! Joche, joche, joche! Bravo, mali! Ajde, Dubrava! Ajmo! Ajde! Ide! Dobro je, dobro! Provo je! Dobro je, dobro! Bravo, mali! Bravo, Dubrava! Ajmo! Ovi roditelji u banani! Ajmo, Dubrava! 2-1, još malo! Evo, ovo je položio. Caz, ajde, ajde! Ovi pričo! Ovi pričo! Unutra, unutra! Bravo! Ajde, ajde! Udara! Ajde! Udara! 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 Ajde! Udara! A je oner! Udara! Pozala! A je oner! O que é isso? Isso não é normal. O que é isso? 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 O que é isso?